A fé que gera futuro Hoje o tema que tenho para dividir com vocês é a fé que gera futuro. Abra a tua bíblia ou ligue se você vai usar virtual. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos corintos, a uma igreja lá em Coríntio. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntio. Segundo aos coríntios, capítulo 5, verso 14, 15, 16 e o conhecidíssimo verso 17 de todos nós. Esse é um dos versículos que são a síntese da obra de Jesus na nossa vida. Segundo aos coríntios, capítulo 5, verso 17, nós precisamos ter decoradíssimo. Ele é o final de uma exposição, de um raciocínio do apóstolo Paulo sobre nova vida. Sobre vida nova. E a gente conhece na versão da NVI, segundo aos coríntios, capítulo 5, verso 17, você já está vendo aí. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa é uma das sínteses do evangelho. Fala do passado, do presente e do futuro. O que Deus fez, quem somos agora e como estamos vivendo para a eternidade. Segundo aos coríntios, capítulo 5, mas vamos retroagir, pega o capítulo 5 aí, volta do 17 para o 14, onde vamos fazer a leitura agora. E diz assim a palavra de Deus, versículo 14, segundo aos coríntios, capítulo de número 5. Pois o amor de Cristo, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Esta é uma das verdades extraordinárias do poder do evangelho. Nós recebemos iluminação dos céus. A verdade do evangelho alcançou o nosso coração. Nós descobrimos, para além da história que Jesus morreu na cruz, é revelado pelo Espírito Santo, que Cristo morreu na cruz. Promovendo em nós um amor tão constrangedor, que a gente passa, como o apóstolo Paulo está ensinando, a considerar assim. Um morreu por todos. Mas não para aí. Ele está dizendo também. Logo, todos morreram com ele. Esta é uma verdade extraordinária, que transforma a nossa forma de enxergar a vida como um todo. Mas no verso número 15, avançando, ele diz. E ele morreu por todos. Para quê? Para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos. Isto é um milagre. Isto é um milagre. Nosso nascimento original do ventre materno, de nossas mães, produziu gente ensimesmada. Gente que aprendeu desde cedo a viver para si. Porque quem foi que ensinou a gente a mentir desde pequenininho? Sabe aquela pergunta? Quem fez isso? Não fui eu. Foi o outro. Foi o irmão. Foi o papai. Foi a mamãe. E a gente acha lindo. Mas sabe o que é aquilo? É a semente do mal, já na nossa natureza, ensimesmada, dizendo. Eu não sou culpado de nada. O duro é quando a gente encontra gente adulta com isso ainda. Significa que não nasceu de novo ainda, mas vai nascer e ser uma bênção. Mas o texto sagrado está dizendo, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, que aquele que morreu com Cristo já não vive mais para si mesmo, mas vive para aquele que por eles morreu e também ressuscitou. Não só morremos com Cristo para destruir essa velha natureza carnal, caída, decaída, deplorável, ensimesmada, mas nós ressuscitamos com Cristo no terceiro dia para vivermos em novidade de vida. Por isso o evangelho não é religião. O evangelho é a pessoa bendita de Jesus habitando em nós, dando-nos vida. Como disse o apóstolo Paulo à igreja em Colossos, o mistério que esteve oculto de geração em geração nos foi revelado nesses dias. E qual é a revelação de um mistério glorioso? É Cristo em nós. A esperança da glória. É Cristo habitando em cada um de nós para vivemos em novidade de vida. Quantos já experimentaram esse milagre extraordinário? Já estão vivendo em novidade de vida? Quantos? Eu não falei de perfeição. Estou falando de nova vida. Quantos aqui já nasceram de novo e estão experimentando nova vida? Você consegue dizer muito obrigado, Jesus? E se você ainda não experimentou, você pode experimentar nessa noite. O milagre de morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo para uma nova vida já agora, no presente século. Continuemos a leitura do texto bíblico? Então eles já não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Verso 16. Presta bem atenção nesse verso, que ele antecede o 17 que nós começamos lendo aqui. Verso 16, de 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim. De modo, olhando para isso que já aconteceu na nossa vida, ou pode acontecer na vida de alguém, ele está dizendo, de modo que de agora em diante, diga isso. Ou seja, do presente para o? Para o futuro. De modo que de agora em diante, a ninguém, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Talvez a sua versão diz, segundo a carne, a mesma coisa, ou seja, da perspectiva natural. O apóstolo Paulo está dizendo, quem morreu com Cristo, naquela cruz do Calvário, pelo milagre da fé de crer que eu estava incluso lá, foi destruído o poder do pecado sobre ele, foi ressuscitado com Cristo no terceiro dia, ressuscitou para viver em novidade de vida e cheio do Espírito Santo, ninguém que passa por esse processo milagroso de nascer de novo, olha mais as pessoas do ponto de vista humano. Elas passam a ganhar um valor que estava para além da competência humana dar. Ela passa a enxergar as pessoas do padrão divino. Passa a olhar para as pessoas como sendo alguém santificado. Passa a olhar para as pessoas como sendo objeto do amor de Deus. Passa a olhar as pessoas como sagrada. Por isso, quem violentava uma mulher, não levanta mais a mão para bater. Quem era de temperamento colérico e vivia brigando com as pessoas, já não briga mais. A mulher que era, tinha facilidade, isso não é só um expediente feminino, me perdoem as mulheres, que são grande maioria, que falava mal das outras e dos outros, não fala mais. Por quê? Porque ela nasceu de novo, é uma nova criatura e ela não consegue mais olhar para as pessoas e transformá-las em objeto do seu ódio, da sua vaidade, ou de qualquer outro sentimento humano, e não só ela, ele também. Por quê? Porque o milagre do evangelho nos transformou em novas criaturas. Por mais tentado que seja, já não mais cede a tentação, porque agora tem a escolha de dizer não ao pecado. Eu não vou violentar, eu não vou subornar, eu não vou machucar, eu não vou ofender, eu não vou ferir, porque essa pessoa tem valor para Deus. Não tinha no passado? Passa a ter. Conheço inúmeros casamentos, que era uma tragédia, mas o casal teve uma experiência de nova vida em Jesus, e o tratamento que tem um com o outro, é um tratamento de tanta decência, doçura, que é um espetáculo para a família. Todo mundo os conhecia como brigões, como gente estava em pé de guerra um com o outro. Agora estão vendo o espetáculo da fé transformadora. Um homem inclinado à direção da sua esposa, uma mulher inclinada à direção do seu marido. Eles só se xingavam, brigavam, disputavam. Agora é um amor, agora tem paixão, agora tem doçura, agora tem essas coisas, que são de elevada grandeza, e de grandeza espiritual. Aí as pessoas perguntam, o que aconteceu? Esse casal nasceu de novo, morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, e está vivendo em novidade de vida. Isso aplica a empregado e patrão, patrão e empregado, pais e filhos, filhos e pais, amigos, líderes e liderados, discipuladores e discípulos, isso atinge a todos nós e transforma a nossa vida por completo. Aí então, o apóstolo Paulo vai dizer, voltando para o verso 16, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes, agora ele está falando do passado, ainda que antes, considerávamos a Cristo dessa forma, já não mais o consideramos assim. Aí ele conclui dizendo, portanto, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, que mensagem de esperança? O Evangelho são boas notícias de muita esperança. Esperança do quê? De que à medida em que nós depositamos na pessoa de Jesus, e em sua palavra, toda a nossa confiança, todo o nosso coração, e a nossa fé, nós somos transformados. Ainda que você se julgue uma pessoa muito boa, depois do Evangelho de Jesus na sua vida, você se transforma em uma pessoa extraordinária. E ainda que você se considere o pior dos homens, a pior das mulheres, quando o Evangelho entra na nossa história, e produz essa morte e ressurreição, nós somos transformados em novas criaturas, e passamos a viver como jamais viveríamos, pela educação religiosa, pela competência dos nossos pais, ou pela capacidade educacional de um programa, de um governo, porque só o Espírito Santo pode produzir novidade de vida. Quantos querem experimentar isso em grande escala ainda na vida? Esta é a obra do Evangelho. Este é o poder do Espírito Santo. Essa é a fé transformadora, uma fé que gera propósito, e gera esperança de futuro para nós. Mas eu estava pensando que pelo adagio popular, nós temos três tipos de pessoas vivendo por aí. E esse terceiro tipo de pessoa que vou falar, e de forma sintética vou falar sobre eles, está no nosso adagio na sabedoria popular. Só tinham dois, agregaram um terceiro que é tão perigoso quanto os outros dois. E isso é diferente de fé. As pessoas do ponto de vista natural, elas classificam que existem três pessoas vivendo por aí, ou três tipos de pessoas vivendo por aí. Primeiro, as pessimistas. Qual é o primeiro? Você se julga uma pessoa pessimista? Às vezes. Resposta sabonetada. E foi a Márcia. Vou dedurar. Não precisa se dedurar, não, porque eu sei que às vezes a gente não gosta de se manifestar quando as perguntas são nessa direção. Mas pensa aí. Você se considera uma pessoa pessimista? Porque tem um segundo grupo de pessoas. Ou a sabedoria popular diz que existem, além dos pessimistas, tem os otimistas. Vocês se consideram uma pessoa otimista? Agora se manifestam. Então vimos até agora o pessimista e o... Mas criaram uma terceira via. Eu não sou pastor nem otimista, nem pessimista. Aí eu pergunto. Tu és o quê? Realista. Já ouviu isso? Eu não sou nem pessimista, nem realista. Otimista, nem pessimista. Eu sou realista. Quais são as três, então? A primeira? A segunda? E a terceira? E a pergunta, você não precisa me responder. Mas se tem alguém muito íntimo seu aí que te conhece, você pode dizer pra essa pessoa aí, olha, eu me julgo mais parecido com um desses aí, qual que é? Mas sabe, amigos, isso é um perigo. Seja pessimista, seja otimista ou realista, são perigos da gente achar que a vida é feita nessas bases ou nessas dimensões. Por quê? Em síntese, uma pessoa pessimista são aqueles sem esperança. Você olha na cara da pessoa, dá uma boa notícia pra ela, você vai saber se ela é otimista ou pessimista. Você conta uma boa notícia pra ela, ela não esboça nenhuma reação. Ela fica... Porque ela é tão sem esperança, que ela nem acredita que você está falando a verdade. Aliás, uma das grandes premissas do pessimista é que ele pensa o seguinte, olha, é melhor se preparar pro pior. Porque quando ele acontecer, pelo menos a gente não se frustra. É melhor se preparar pro pior. Porque quando ele vier, a gente não se frustra ou não se machuca. E isso é uma grande mentira. Porque isso não protege o nosso coração. Má notícia é má notícia em qualquer circunstância da vida. E chorar é um expediente natural da nossa humanidade que ajuda muito no processo terapêutico. Percebam, por exemplo, que um dos menores versículos da Bíblia está escrito que Jesus chorou. O que Jesus fez? E vocês lembram por que Jesus chorou? Porque ele recebeu a notícia de que um grande amigo chamado Lázaro havia morrido e já estava no quarto dia. E o que está acontecendo? Jesus soube da doença. E mandou mensagem pelos mensageiros, as irmãs, Marta e Maria, de que ele haveria de ir visitar o amigo enfermo e orar por ele. Então havia uma grande expectativa de que Jesus chegaria e de que aquele homem chamado Lázaro, seu amigo, não morreria. Mas no meio da trajetória onde Jesus estava, pra onde ele deveria ir, que era até Betânia, aconteceram algumas coisas entre as quais a mulher do fluxo de sangue. Você conhece a história. E essa história dela tocar na orla de Jesus, sentir virtude saindo e ser curada completamente, atrasou a jornada de Jesus. Daqui a pouco ele recebe uma outra comitiva dizendo o seguinte, Jesus, pode vir pro velório. O cara morreu. E ao ouvir a mensagem, ouvir aquela má notícia, Jesus chorou. E era o Jesus que estava indo lá pra ressuscitar o Lázaro. Estava na agenda de Deus, não o Lázaro ser curado daquela doença que não sabemos qual é. Estava na agenda de Deus o Lázaro ser curado. E Jesus sabia disso. Ele foi até lá, e você conhece a história, ele ressuscitou o Lázaro. Mas a notícia alcançou o coração de Jesus e ele chorou. Então tome cuidado se você se considera uma pessoa pessimista pra proteger o seu coração, que você não está protegendo. Nenhum de nós consegue blindar o coração das más notícias e tragédias da vida. Então a pessoa diz assim, eu vou esperar o pior, pra quando ele chegar, pelo menos eu estou preparado. Não estamos. E o pessimista, ouça-me nisso, quando ele recebe uma boa notícia, recebe uma dádiva do céu, recebe uma bênção de Deus, ele não consegue desfrutar. Porque o pessimista, ele é ranziza por natureza. Nada está bom em tempo nenhum. Pergunta a você de novo. Você se considera uma pessoa pessimista? Tome cuidado. Gente assim não tem perspectiva de presente, e muito menos de futuro. E amarga na vida. Morre em vida. É um processo letárgico. Vai morrendo aos pouquinhos. Nós não fomos alcançados, pela graça de Deus, pela pessoa bendita de Jesus, para sermos pessimistas. Não. Em Jesus, nós temos o sim e o amém de Deus, o Pai, para toda promessa que ele já nos deu. Isso está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, quando o escritor sagrado é o mesmo apóstolo Paulo, dizendo que tantas quantas são as promessas que temos da parte de Deus, o nosso Pai, em Jesus e por meio da igreja, nós temos o sim e o amém. Não seja um pessimista. Deus tem coisas boas para você hoje, e tem coisas boas para você no futuro também. E essas coisas são provenientes das promessas que ele já nos deu. Largue o pessimismo. Confie em Jesus. Confie em sua palavra. E você vai viver um futuro glorioso, cheio de esperança e paz, na pessoa de Jesus. Mas tem os otimistas. Quem são? São aqueles que estão sempre cheios de uma sensação. Uma sensação de que alguma coisa bota para acontecer. Vê se você não é assim. Eu não sei o que vai acontecer, de onde vai vir, mas eu estou sentindo aqui alguma coisa que algo bom vai me acontecer. E a gente lida muito bem com essa sensação, porque ela, terapêuticamente, ela é positiva mesmo. Deus nos criou para o sorriso, para a esperança, para esperar dias melhores. O Salmo 35 diz que o choro pode até durar uma noite. Uma noite não é dimensionada pela quantidade de horas. É uma figura aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quero trazer à memória, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Isso não é otimismo. Isso é fé na palavra de Deus. Mas o otimista está sempre com a sensação de que alguma coisa boa vai acontecer em algum momento. E geralmente, de forma muito aleatória. Ele está constantemente à espera do melhor. Ele trabalha até na mentalização. Sabe a mentalização? Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo e tudo dá certo. Você pode fazer o mantra quantas horas for. Você pode tentar encher a tua mente dessas palavras positivistas, mas nem tudo vai dar certo na minha e na sua vida. E nem por isso nós podemos deixar de sorrir diante das circunstâncias. Gosto, por exemplo, de ler, é um texto que parece que é voltado para as mulheres, Provérbios 31, tão conhecido nosso, da mulher virtuosa. A Bíblia diz lá no Provérbios 31 sobre essa mulher, tantas coisas sobre ela, sobre as suas características, sua personalidade, sua força, mas diz no verso 25, que ela olha o futuro com esperança e sorrir. Irmãos, como é bom a gente olhar para o futuro com esperança e sorrir. E por que podemos fazer isso? Porque o Deus que estava no nosso passado, está operando o nosso presente, está no futuro conosco. Nosso Deus não opera no cronos, no cronológico, no tempo que vivemos. O nosso Deus opera no kairós, no tempo que não é medido pelo tempo que nós medimos. Ele é um Deus que está no ontem, no hoje e no amanhã. Para Deus, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Ele está vendo, Ele está provendo, Ele está preparando um futuro glorioso para mim e para você. Então cuidado, para você não entrar também nessa letargia, de achar que ser otimista é bom. Porque, sabe, deixa eu contar para vocês uma coisa aqui, uma inconfidência. Eu tenho ouvido muitas pessoas que me procuram para um atendimento pastoral, e eu tenho visto claramente essas pessoas as primeiras perguntas que faço depois que elas me contam o que estão vivendo. Gente que está no pessimismo total. e gente no otimismo total. Está no extremo ou no outro. E geralmente, as pessoas dizem assim, eu já fui, pastor, uma pessoa muito otimista. Hoje sou frustrado. Hoje sou frustrada. Porque eu suscitei no meu coração uma expectativa que não se sustentou. E quando eu lidei com a realidade, a frustração me tomou e eu já nem consigo mais olhar para o futuro. Ou seja, um otimista pode se transformar no futuro numa pessoa frustrada. Ou seja, em outras palavras, uma pessoa frustrada pode ter sido um dia uma pessoa muito otimista. Cuidado com o otimismo. Pode ser um engano para a tua vida. Quer confiar absolutamente em algo que sustenta? Confie em Deus. Confie em sua palavra. Confie em Jesus. Confie no Senhor. Confie em Deus. De todo o seu coração. Todo o seu coração. Nós não fomos alcançados pela graça de Jesus para sermos otimistas. Nós fomos chamados por Jesus não para confiar em probabilidades ou em nossas condições pessoais ou na possibilidade de alguém fazer alguma coisa muito boa para nós. Não. Nós fomos criados e trazidos a Jesus para exclusivamente colocarmos toda a nossa esperança nele. Em suas promessas. Em seu caráter que é indestrutível. Ele não muda. Hebreus 13,8 diz que ele é o mesmo ontem hoje e será eternamente. Ou seja, ele é imutável. Ele não é volúvel. Ele não é transitório. Ele não oscila nas suas emoções. Ele é o mesmo ontem hoje e será eternamente. Ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez tendo dito, ele faz. Uma vez tendo prometido, ele cumpre. Ele é Deus. Ele é o Deus da nossa esperança. Largue o pessimismo. Largue o otimismo. Seja alguém que confie em Jesus. E você vai aplaudir? Aplauda de todo o coração enquanto eu bebo uma água. 70% da mensagem já foi. Agora eu quero falar sobre a terceira via. Qual que era mesmo? O realista. Está curioso para saber ou posso continuar? Então podemos ser otimistas frente à realidade da vida. Podemos ser pessimistas frente à realidade da vida. Mas criou-se uma terceira via. A mais perigosa. Os realistas. Quem são? São aqueles que dizem, pastor, eu amadureci. Eu não sou dos otimistas nem dos pessimistas. Estou seguro e guardado. Vaidade. Autossuficiência. Arrogância nas palavras. Porque em geral ele diz assim, eu confio naquilo que eu vejo. Eu só vivo do que é possível. Eu só vivo do que é tangível. Eu só vivo do que eu posso eu mesmo fazer e produzir. Eu vivo da realidade que eu sou em mim mesmo, começo, meio e fim. Eu sou alguém pé no chão. Não, você é arrogante. Não, você é autossuficiente. Não, você é alguém inflexível. Você é alguém que está impermeável à graça e o oceano do Evangelho de Jesus te alcançar. Você é cético. Você é cínico. Você é crítico. Pastor, você está me ofendendo? Não. Estou falando do realista. Não tem ninguém aqui nesse ambiente que se considerou realista, não é isso? Em casa ou com onde quer que seja, também não. Mas cuidado, amigos. Estou usando figuras um pouco exageradas de adjetivos, mas cuidado. Porque o realista é aquele que nega o favor de Deus. O realista é aquele que, em geral, ele isola a possibilidade de Deus fazer alguma coisa. Ele nunca deve nada a Deus. Ele nunca deve nada às pessoas. Ele é uma ilha isolada dizendo, eu sou mais eu mesmo. E pessoas assim, dizem as escrituras que Deus existe. Deus existe aos orgulhosos. Os chamados realistas. Ou as chamadas realistas. Porque Deus só dá graça aos humildes. Aqueles que reconhecem que são pequenos. Que são limitados. Que são pecadores. E que dependem do perdão de Deus e da ajuda das pessoas. Pessoas assim, que olham para Deus como sendo a fonte de todo o suprimento da sua vida. E olham para as pessoas como sendo o recurso que Deus tem dado para guardar você em toda a jornada do seu caminho. Essas pessoas são as pessoas mais felizes da terra. E são as pessoas que são mais alvos da graça, da misericórdia e dos milagres de Deus. Aqueles milagres que oramos aqui em um determinado momento, uns pelos outros. Debaixo da inspiração que o Eliel trouxe para nós. As pessoas que são capazes de dar a mão para eles. Dizem assim, escuta, ore por mim. Me ajuda aqui. Me ergue aqui. Me sustenta aqui. Me fortalece aqui. Olha, por exemplo, o Antigo Testamento. A Bíblia diz que em um determinado momento, o homem de Deus chamado Moisés. Já um homem com, talvez, um corpo já mais gordinho. Mais cansado de vida. Mais um homem poderoso em Deus. Houve um tempo em que o povo de Israel teve que militar contra um povo inimigo. E diz o texto sagrado que ele subiu a um monte. E levou com ele, o homem de Deus, levou dois meninos chamados Arão e Ur. Arão e Ur. Sobem no monte com o homem de Deus. Um homem já cansado e surrado. Quando a batalha está se empreendendo e Josué está lá embaixo no monte. Empreendendo porque ele era um chefe general de guerra. Moisés está olhando lá de cima com dois meninos, Arão e Ur. E em um determinado momento ele começa a ver que o povo de Deus estava perdendo aquela batalha. Os inimigos estavam reduzindo o exército de Deus. Aí em um determinado momento ele chama os dois e diz assim, escuta, ergam os meus braços. E diz o texto sagrado que enquanto os braços do homem de Deus chamado Moisés, levantados por Arão e Ur, estavam estendidos aos céus, o povo de Deus prevalecia. Até um homem especial na história como Moisés, precisou de ajuda para segurar os seus braços, sustentar a sua fé. Como que a gente vai achar, amigos e amigas, irmãos e irmãs, que nós somos capazes de sustentar nossa vida sozinho, sem Deus e sem as pessoas? Cuidado! O realista pode se transformar em uma pessoa tão autossuficiente que ela jamais vai provar nada de Deus na vida. Cuidado! Nós não fomos criados para sermos pessimistas, otimistas e nem realistas. Nós somos chamados para viver pela fé. Nós somos chamados para viver... Você consegue dizer isso para alguém pertinho de você? O justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então nós não somos categorizados como diz a sabedoria popular. Nós não somos do grupo dos otimistas, nós não somos do grupo dos pessimistas e nem dos realistas. Nós somos de Jesus. Nós somos da fé. Nós somos do povo vitorioso. Nós somos daqueles que confiam em Deus e caminham em avante. Nós somos daqueles que confiam em Deus e ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, nós não tememos mal algum. Por quê? Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso está conosco. As nossas conquistas vêm pela fé e não pela nossa capacidade. A nossa capacidade, a nossa formação intelectual, a nossa formação racional, a nossa formação toda ela é um substrato que Deus usa para promover cuidado com cada um de nós. Está em segundo plano. Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Então isso significa dizer que uma vez que experimentamos a fé em Jesus, baseado nos versículos que lembram de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14, 15, 16 e 17, uma vez que nós experimentamos a fé em Jesus, nós nos tornamos dependentes de tudo aquilo que Ele prometeu. Talvez isso mexa profundamente conosco, porque nós não somos criados naturalmente para depender de nada e de ninguém. Mas uma vez que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, nós estamos vivendo agora na dependência de tudo aquilo que Ele nos prometeu. Deixa eu te perguntar, você tem promessa de Deus na sua vida que você está esperando ser cumprida? Uma promessa viva no seu coração? Viva na perspectiva de que aquilo que Deus te prometeu na pessoa de Jesus, Ele vai cumprir. E o que Ele prometeu a todos nós? Há coisas que Deus fala com cada um de nós. Há promessas que são na direção de necessidades de cada um de nós. E as nossas necessidades são diversas. Nesse auditório aqui, a gente tem necessidade de algumas coisas que outros não têm. E esses outros têm o que o outro não tem. Então tem promessas específicas para cada uma das nossas necessidades. Mas há promessas que são comuns a todos nós. Elas são promessas de uma nova mente, ganhar a mente de Cristo. Isso é para todos. Promessas de um novo coração. Essa é uma promessa a todos nós. Promessas que dizem respeito a vivermos de forma piedosa e santa na terra. Essa promessa é a todos nós. E uma promessa de esperança e de futuro seguro em Jesus. Essa também é uma promessa para todos nós. Porque nós vivemos para Ele, dEle e por Ele. Não há espaço na nossa vida para nós mesmos ocuparmos. Isso morreu com Cristo na cruz. E nós estamos vivendo uma vida gloriosa e cheia de esperança. Já não mais vivemos dos nossos próprios esforços. Não vivemos mais do que podemos fazer. Não. Agora nós vivemos da fé. Da fé que em Jesus tudo pode ser transformado. Em Jesus tudo pode ser transformado. Jesus disse a uma certa mulher. Mulher, se você crer, você verá a glória de Deus. Porque tudo é possível ao que crer. E as promessas mais importantes de Deus dizem respeito à transformação da nossa vida. Passarmos da morte espiritual para a vida em Deus. Passarmos de uma vida voltada para nós, para o nosso umbigo e agora voltada para o Senhor e para as pessoas. Passamos de desconhecedores da graça de Deus para agora aqueles que estão desfrutando da graça, do perdão, da bondade e da paz que só Jesus pode nos oferecer. Podemos, a partir da fé em Jesus, crer, absolutamente crer, que nós podemos ser libertos de toda a escravidão do pecado. Pela fé em Jesus, podemos crer que somos libertos de todo e qualquer vício, todo e qualquer mau hábito, toda e qualquer miséria que esteja amarrando a cada um de nós ainda a velha vida. Podemos crer que em Jesus podemos viver uma vida extraordinária. Podemos crer que seremos curados de toda a memória ruim do nosso passado. Podemos crer ou podemos abrir todo o nosso ressentimento, nossa amargura, ódio, desejo e vingança a qualquer pessoa que nos tenha ofendido, traído ou abusado. Podemos entregar a Jesus todas as ofensas e todos os ofensores e perdoá-los de todo o nosso coração. Nós podemos desfrutar de uma paz, de uma segurança e uma perspectiva de futuro abençoados por causa da fé em Jesus. Nós podemos tudo isso, irmãos. Pergunto, você já tem desfrutado de tudo isso? Essa lista ainda é muito pequena. Há muitas outras coisas que o Senhor quer nos dar por meio da fé. E o que devemos fazer? Receber. Por graça, receber. Agora, os que decidem viver pela fé em Jesus, nós precisamos ter muita segurança num assunto aqui que eu preciso que você preste máxima atenção para não parecer heresia o que vou dizer para vocês agora. Ou parecer religião que um dia você já veio. Presta atenção. Eu vou ser objetivo no que vou dizer, mas presta atenção para você não perder o fio aqui e interpretar mal. Uma vez que nós somos alcançados por Jesus, vamos imaginar a situação factual agora. Você era completamente desconhecedor ou desconhecedora da graça de Deus. Está ouvindo o evangelho nessa noite. Talvez no final, alguém faça um desafio para você entregar a sua vida a Jesus. Mas você está tão feliz daquilo que você ouviu, aquilo fez tão sentido. O Espírito Santo trabalhou no seu coração e disse assim, isso é para você. Hoje é a noite de salvação para a tua vida. Hoje é a noite de uma virada especial na história da tua existência. Aí você vem à frente. Você vem receber oração. Alguém põe as mãos sobre você, ora por você, te leva a uma oração e você começa então agora a entrar no estado de vida onde você é governado por Jesus. Só que você está aqui agora, no presente. Vamos chamar de presente o dia de hoje. No dia 13 de março de 2024. E para um passado ficar bem perto da gente, o ontem, terça-feira, dia 12 de março de 2024. Ontem foi o seu passado. Hoje, o presente. Amanhã, dia 14 de março de 2024, seu futuro, meu futuro. Volta para a cena da pessoa aqui, seja um homem ou uma mulher. Nesse exato momento, há uma guerra cósmica no coração e na mente dessa pessoa. Por quê? Porque entregar a sua vida a Jesus, confiar nele a partir de hoje, não muda o seu e o meu passado. Nós vamos continuar convivendo com as histórias que nos trouxeram até aqui. Porque nós somos resultado de tudo que nos aconteceu até aqui. Estamos colhendo hoje o que semeamos ontem. E vamos colher amanhã o que semearmos hoje. Hoje, eu pergunto a vocês para concluir o raciocínio. Qual é o tempo mais importante da nossa vida? Passado, presente ou futuro? Quantos creem que é o presente? É o presente e explico. Você pode mudar o seu passado? Não. Mas a fé em Jesus pode ressignificar o nosso passado. Eu me lembro quando entreguei a minha vida a Jesus. Eu tinha tantas e tantas coisas, das quais eu tinha muita vergonha de ter feito e consentido o que fosse feito. Que eu não tinha nem coragem de dizer para algumas pessoas, mais profundamente, tudo o que me trazia vergonha. E eu convivi muitos anos da minha vida, Will. Com memórias do meu passado, achando que aquele meu passado, ele me segurava e me prendia a ele. E fazia isso mesmo. Então, uma pessoa que entrega a vida a Jesus, ela daqui a pouco vai descobrir que Jesus não passou a existir a partir do dia 13 de março. Ele já existia o tempo todo. Inclusive na nossa história. Porque eu começava a fazer uma retrospectiva da minha vida, e eu percebia que, algumas vezes eu fui livrado de coisas tão significativas, que eu achei que foi sorte, que foi a minha capacidade, que foi a ajuda de alguém, e eventualmente foi, mas no final das contas, agora, em Cristo, eu olho para a minha história passada e digo assim, o Senhor sempre esteve comigo. Eu só não sabia. Aquele livramento já era bondosa a mão de Deus. Aquele dia em que eu não morri, já era bondosa a mão de Deus. Aquele dia em que eu não passei uma derrota tão vexatória, foi o Senhor que preparou aquele escape para mim. Eu começo a olhar do presente, o meu passado e dizer, como eu amo Jesus. Porque eu nem o conhecia. Eu era ignorante da sua obra, do seu amor, do seu sacrifício, e ele já era comigo. E esse amor de Deus, como diz o apóstolo Paulo, nos constrange. O passado ressignificado a partir da fé, constrange a gente a julgar assim, se Jesus morreu, eu morri com ele também. Se Jesus padeceu naquela cruz para destruir o pecado, eu quero padecer naquela cruz também para ser liberto de quem eu sou. Do maior inimigo da minha vida, eu mesmo. Se Jesus fez tudo isso, o constrangimento do amor que me promove por causa da cruz, me faz entregá-lo por completo e olhar para a minha história passada e dizer, ele sempre foi bom. Todas as coisas cooperaram para eu conhecê-lo agora. Eu começo a olhar que até aquelas coisas que me traziam vergonha, tristeza e dor, foram matéria-prima que Deus usou para me empurrar para conhecê-lo. Ou seja, eu começo a viver em paz com a minha história. Por mais caótica que ela foi. Mas esse é 1.1, 1.2. E aqueles que têm memórias tão boas antes de Jesus? Os chamados saudosistas. Aqueles que o escritor de Eclesiastes, capítulo 7, verso 10, diz que não são sábios, porque eles fazem uma pergunta. Por que os tempos passados foram melhores do que esse? Por que as pessoas eram melhores naquela época? Por que aquele tempo que não tinha tanta tecnologia, as pessoas eram, 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 eram? e começam com essas perguntas e entram num saudosismo e não conseguem desfrutar da bênção do presente de hoje. Por que? Porque eles fizeram residência lá no passado. Eles acham que Deus não pode fazer mais nada. Que Deus estava preso a um momento da história. Que Deus só fez porque a história promoveu que Deus o fizesse. Isto é engano. Os melhores anos da sua vida estão por vir. Hoje pode ser um dia que você pode ser curado dessas memórias tão gostosas e letárgicas do que foi no passado. Você pode ressignificar essas histórias e olhar para elas e dizer o seguinte elas me projetam para uma esperança viva porque se ele fez ontem ele faz hoje e vai fazer amanhã também. Porque o Deus que tinha poder para fazer lá é o mesmo Deus que tem poder para fazer aqui e acolá também. Então seja curado do passado. Seja curado do passado. Mas volta para a cena. A pessoa está aqui ela agora ressignificou a história. ela consegue olhar para a história da sua vida. Seja ela caótica ou boa e olhar que sempre a bondosa mão dos senhores esteve sobre ela e a conduziu agora para esse momento tão especial para esse dia tão glorioso que ela está marcando como um registro de memorial na sua vida. Mas ela abre os olhos e ela lembra que ela vai ter que pegar o busão. Que ela vai voltar para casa. Às vezes a casa é um cenário de guerra. Ela vai ter que voltar para aquele emprego que ela sempre amaldiçoou. Ela vai ter que voltar para os mesmos amigos. Ela vai ter que voltar para a mesma vida que ela tinha quando ela colocou os pés aqui às 20 horas. O que acontece com essa pessoa? O Espírito Santo coloca no coração dela uma confiança tão absoluta. O Espírito Santo confirma no coração dela que ela é um filho uma filha de Deus tão amada de que mesmo que ela vai enfrentar dificuldades grandes depois de passar por aquelas portas a grande diferença é que agora ela não vai para casa sozinha. ela não vai para o trabalho sozinha. Ela não vai para aqueles embates da vida sozinha. Agora ela tem o Jesus todo poderoso ao seu lado. Ela tem o Espírito Santo como um conselheiro, um amigo que vai ajudá-la a vencer todas as lutas que ela tem para combater daqui por diante. Ou seja, o milagre que acontece no tempo presente, no hoje, ressignifica a história e abre um horizonte de perspectiva poderosa de que Jesus vai fazer uma coisa nova. Se Ele foi capaz de transformar o meu coração, se Ele foi capaz de transformar a minha mente, se os meus olhos se abrirem, agora eu tenho uma cosmovisão de que Deus é soberano sobre tudo, eu vou vencer todas as batalhas no poder da fé em Jesus. Eu vou ser curado no nome de Jesus? Eu vou ser liberto de um vício, de um mau hábito? Eu vou largar aquela amante, aquele amante, eu vou voltar para casa e vou ser um homem de Deus para minha esposa, eu vou ser uma mulher de Deus para o meu marido, eu vou ser uma benção na vida dos meus filhos, eu vou ser uma benção na vida dos meus pais, porque Jesus fez uma coisa nova na minha vida. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, a ninguém mais, por quê? Porque morremos com Cristo para a vida velha e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, uma vida abençoada. Então, essa pessoa que recebe a Cristo, sua história é ressignificada, seu passado é passado a limpo. O que ele está agora com aquela sensação de que se Jesus voltar hoje, ele vai reinar com Cristo lá na glória. Mas se Jesus não voltar hoje, ele vai reinar com Cristo nesse tempo, nesta era, nesses dias. E aí o meu amigo pode me ajudar com o dedilhar desse piano, Will. os que decidem viver pela fé em Jesus, eles olham para o passado e conseguem reconhecer toda a beleza. O nosso passado é ressignificado. O passado deixa de ser um tormento em nossa alma. O passado deixa de ser nossa residência e passa a ser só uma fonte de consulta para tomada de decisões sábias. Entregou a vida a Jesus, decidiu viver pela fé, o passado se torna uma lembrança de onde fomos tirados e para onde não queremos mais voltar. O passado se torna uma memória viva do quanto fomos amados por Jesus e nos constrange a amá-lo de todo o nosso coração. O nosso passado já não nos define mais. Não somos mais quem éramos. Agora somos aquilo que Ele nos chamou a ser. O passado perde todo o seu valor. E por fim, se você puder ficar em pé para a gente orar junto. O que fazemos agora no presente? No hoje? Desfrutamos do perdão dos nossos pecados? Diga aleluia! Desfrutamos das misericórdias que se renovaram sobre nós ainda essa manhã? Diga aleluia! mergulhamos profundamente no oceano da graça, da bondade e do amor de Jesus sobre nós. E vivemos não mais para nós mesmos, mas vivemos para os nossos, para o Senhor. Vivemos para agradar a Jesus e abençoar as pessoas. E quanto ao nosso futuro, Ele está entregue nas mãos da pessoa mais confiável do universo. O nosso futuro está nas mãos de Jesus. entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37 verso 5 E quanto ao nosso futuro, Jesus estará conosco todos os dias da nossa vida. Nos dias difíceis, nos dias de celebração, nos dias de fartura, nos dias de escassez, nos dias de saúde, nos dias da doença, nos dias do sorriso farto, mas também nos dias das lágrimas, o Senhor estará conosco em todo o tempo. É a promessa mais recorrente da Bíblia, eis que estou com vocês todos os dias. E enfrentar dificuldades é difícil, é verdade, mas sem Jesus é insuportável. E quanto ao nosso futuro, nada nos faltará. O Senhor é o meu e nada o meu e o teu futuro está garantido por essa promessa. E quanto ao nosso futuro, Jesus voltará. Vai nos buscar e vai nos levar para estar com Ele onde Ele está para toda a eternidade. Não haverá pranto, dor, lágrimas, porque as primeiras coisas foram passadas. Vamos reinar com Ele para sempre. Mas podemos reinar com Cristo aqui e agora. Podemos construir uma vida nova a partir da fé em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas? Se passaram. Eis que tudo se fez novo. Vamos cantar, eu tenho um desafio de oração. Amém? Amém! Amém! Obrigado.